Niga, modafaka, flandecida, afigagem Niga, modafaka, flandecida, afigagem Niga, modafaka, flandecida, afigagem Niga, modafaka, flandecida, afigagem Nigga, modafá com a fronda será fugaz Nigga Faz os vacilos chorar É o Vigilão É o Vigilão Frente da favela que virou linha de frente É o Vigilão Frente da favela Nigga, modafá com a fronda será fugaz Nigga, modafá com a fronda será fugaz Nigga, modafá com a fronda sido fugaz Nigga, modafá com a fronda será fugaz Nigga Flipp'n up with a No meu irmão Vim na Pua Bate esse trem Vim na Pua No meu irmão Vim na Pua Não me lembra mal Vim na Pua Papa Bate esse trem Vim na Pua Bate esse trem Siga o trapu Siga o trapu do legru Chega o tempo do Nides